Esta semana no programa Zé Mário Sobrinho Dizem que para compor sucesso essas coisas o cara tem que ter dor de corno, tem que tomar pé, pé no bumbum, essas coisas É verdade, não é, você consegue inspiração sem precisar disso Em Franca tem um ditado, diz que quando o cara começa a ficar rico, primeira coisa, ele arruma uma mante Compre um rancho em Rifaina, que é uma represa que tem ali perto, e uma caminhonete para ir até lá Vocês já estão com o rancho, com a caminhonete ou sua mãe te arrumar? E tem até uma coisa interessante, uma curiosidade, que o José, pai de Jesus, parece que ele morreu em acidente de trabalho, um negócio assim, né? Fala timba, uns fala tambor, tem vários nomes Qual que é a diferença de timba? E a tabaque também, é isso ou é outra coisa? A tabaque tem dois tambores, né? E daí assim, um conheceu o outro, estava cantando tal, vamos cantar junto, vocês estão nessa fase aí Esta semana, no programa Zé Mário Sobrinho Pensa em mim Que eu tô pensando em você, Zé Mário Programa do 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 Zé Mário Na internet e na TV Programa do Zé Mário Assistar na internet e na TV O Zemaru, o Zemaru, o Zemaru O Zemaru, o Zemaru Zemaro Zemaro